Olá, eu sou o Filipe FM, site Jardim da C Repórter, mais um Dica de Saúde, hoje aqui com a irmã Filipe, que está lendo a temática, em virtude, principalmente a irmã, no último programa que a gente participou lá na rádio, ao vivo, tínhamos uma grande demanda aí, algumas temáticas, você falou sobre a questão das plantas medicinais, e as pessoas realmente aí, cobrando mais explicações, e a irmã Filipe vai trazer aí, uma revisão daquilo que a gente trabalhou na semana passada, e vamos aí nos aprofundar mais um pouquinho com outras temáticas também, vamos ouvir já, inicialmente, boa tarde irmã, boa tarde irmã. Boa tarde J.C., boa tarde a vocês irmãos e irmãs ouvintes da São Filipe FM. Mais uma alegria estarmos aqui para mais um Dica em Saúde, e trazendo para vocês uma retomada do programa anterior, desejando uma tarde abençoada a todos, você do campo da cidade que nos acompanha, na cidade circunvizinha, você nos meios de comunicações sociais que nos acompanha, que Deus da vida, que nos deu a vida, conceda a todos uma tarde enriquecida de graças e de bem. Então, fazendo uma retomada do nosso programa passado, nós falamos, a primeira coisa que trouxe foi a questão do amor, né? O amor como o remédio curador de tantas enfermidades. Então, nós adoecemos mais pela falta de amor, pela falta de perdão, do que pela falta de comida ou outros medicamentos. Então, o medicamento é fundamental para curar tantas doenças que, eu conversava há pouco instante com o J.C., irmã, são doenças que vão surgindo que a gente não dá conta, a gente não compreende, de fato. Por que tantas doenças surgindo? Porque falta amor entre a gente, porque falta o perdão, falta o exercício da misericórdia, que nós ainda não aprendemos, ou estamos ainda muito lento nesse processo de viver a misericórdia. Então, quando nós aprendermos a viver a misericórdia, de perdoar o outro, desculpar o outro, pedir desculpas, nós vamos viver melhor. Vamos ter menos infarto, né? Vamos ter menos taque cardíaco, menos AVCs, tanta gente dando AVCs que são derrame, né? Constantemente jovens e não tem idade para dar AVC. Por que isso, irmã? Na maior parte dessas enfermidades, é a nossa falta de misericórdia, ou seja, de perdão, de reconciliação, de amor, e que acaba travando a nossa circulação sanguínea, acaba bloqueando a nossa corrente energética, e aí desenvolvendo tantas e tantas enfermidades. Socialmente. É cobrir cada, temos realmente que trazer esse campo, dessa reflexão sempre, né? E hoje vamos revisar a irmã que trabalhou na semana passada, começando aqui pelo Fedegoso. A irmã realmente trabalhou essa questão de satemática na semana passada com bastante profundidade, as pessoas já tiveram um entendimento, mas alguns ainda que demonstrou uma certa dúvida, né? Com algumas dessas pranças aí, a irmã vai trazer essa revisão inicialmente, começando pelo Fedegoso, por aquele que trabalhou na semana passada. Muito bem. Então, a você, caneta e papel na mão, qualquer dúvida, anota, depois entra em contato com a gente. A gente está aqui para te ajudar, tá bom? Estamos fazendo essa dica junto, no sentido de construir ou reconstruir a sabedoria popular, trazer à tona, trazer para a nossa casa o saber popular, no qual se fundamentou a medicina. Não pense que a medicina convencional, a alopática, hospitalar, veio por um acaso. Ela veio da base, ela veio dos antigos egípcios, desde a antiguidade, antes de Jesus Cristo. Então, a forma que o povo curava as suas enfermidades, que hoje nós perdemos um tanto, né, JC? Esse contato com a natureza e, sobretudo, com o uso dos chás. Não estou dizendo aqui que o chás cura tudo, não é isso que eu quero dizer. Precisamos fazer avaliação de exame periódico? Certo que precisamos. Mas, dependendo da enfermidade, a gente pode estar tratando a partir das riquezas que a natureza nos oferece. Então, no programa passado, nós falamos de algumas ervas, né? A importância de algumas ervas que é corriqueira, que tem aí no teu quintal. E, como o JC puxava aqui, há pouco instante, falamos do fedegoso. Para que serve o fedegoso, irmão? Além da semente servir de um belo café, que hoje não está tão comum, né? Antigamente, se fazia tanto café de fedegoso, ele também é um preventivo de derrame, do AVC, porque ele ajuda a trabalhar a circulação sanguínea. A raiz do fedegoso é utilizada como xarope para sinusite e também para baixar a febre. Então, o fedegoso, o chá da raiz do fedegoso, ajuda também a baixar a febre, como a espectorar aquela secreção nas vias respiratórias, no caso da sinusite, que é aquela gripe que fica cozida nos seres da face, na fronte. E aí, o xarope da raiz contribui para isso. Muito bem, trazendo aí, né? Agora também temos aqui o hortelã, né? Que a irmã também se planou aí com bastante profundidade, mas vamos trazer aqui só uma revisão aí, né? Esse tema que é como a gente citou inicialmente, que a gente estaria revisando aí o que a gente produziu na semana passada, mas também aqueles que ficou para esse programa de hoje. Então, nós falamos do hortelã. Primeiro elemento do hortelã miúdo, ele ajuda a combater os vermes, né? O sumo, uma colher de sumo de hortelã miúdo pela manhã em jejum, uma colher de sumo de hortelã miúdo pela manhã em jejum, ajuda a combater os vermes. Como também o hortelã, junto com a erva doce, ele estimula a gestante na produção do leite materno. Que bonito, hein? Então, o hortelã, ele estimula também a gestante com a erva doce na produção do leite materno. Temos também a lima, né? Que é a temática que mais se discutiu. A pessoa ligou bastante falando sobre a questão da lima, porque a gente sabia como se fazia realmente os devidos usos, né? É interessante que a lima é tão simples, a gente não dá muito valor, porque ela não... Vamos dizer, lima é sem graça, sem gosto, é azedo, não sei lá. Então, a gente não dá tanto valor à lima, porém, ela tem uma função que ela combate as perturbações estomacais, as má digestões. Então, a lima ajuda, mas também ela aumenta a pressão. É muito simples, mas precisa saber usar, porque a lima, ela contribui também para o aumento da pressão arterial. Ela é ótima como diurético, né? Pessoas raquíticas, né? Pessoas que têm dificuldade de se alimentar, pessoas que têm doenças renais. Então, a lima ajuda e também nas enfermidades gástricas do estômago, o suco da lima é aconselhável. Como também o suco da casca da lima, você não consegue imaginar o quanto que ele é gostoso e que favorece também a digestão. Agora, vou falar na parante da lima, que é a laranja, né? São, assim, frutos próximos que têm uma grande diferença. Pessoalmente, se fala de uma utilização muito grande da laranja e ali, você falou, tem benefício, mas também tem que ter a preocupação de como se utilizar, né? A laranja também tem alguma sequela nesse sentido também, irmã? A laranja, a gente sabe que é uma fonte de vitamina C, né? Ela também ajuda as pessoas que têm problema de doenças, que eu também descobri após estudos, né? Que ela ajuda as pessoas que têm problema de doenças reumáticos, doenças musculares, problema de hemorródia, de preferência, chupar a laranja e comer aquele bagaço branco que reveste a laranja. Não é o bagaço interno dos gominhos, mas aquela casca branca após tirar a casca verde. Contribui também para liberação das fezes. Então, se libera as fezes, vai prevenir também a questão da hemorródia, né? As vias respiratórias, digestivas e urinária, também pode ser curada ou aliviada com o uso da laranja. Pensa quanta riqueza a gente tem, né? As antigripa, fica procurando, imediatamente, pensar na farmácia e comprar um C-Bion, comprar um antigripal. E a gente não pensa da riqueza que você, que eu, podemos ter no nosso quintal, que é a nossa laranja. Tão rica em vitamina C, tão rica para contribuir com a sua vitamina nas doenças musculares, reumáticas, na prevenção das hemorródias, né? Doenças nervosas. Veja quanta riqueza contém a nossa famosa laranja. É uma coisa realmente impressionante, essa temática aí, a gente faz alguns comparativos, inclusive, por acaso, eu cheguei em casa na semana, foi a semana que passou, aí estava passando aquela novela, né? Das sete, os congelados, né? E trazia essa questão de um século por outro, quanta mudança, né? Aí, aquela questão, hoje, o pessoal usa o que? Repelente, aí o pessoal passando uma cena que o helicóptero tinha caído do mar e tal, e aí não sabia o que fazer, o buriçol estava em cima, e essa menina que veio no século passado, pegou a formiga, passou no braço e tal, já evitava o repelente, já tem a lama que já evitava a questão do veneno, é tanta coisa que tem, assim, de importante da própria natureza, né? E que a gente, hoje, não enxergamos mais isso, porque o pessoal só tem um olhar realmente focado na farmácia, né? Tudo que vai procurar, não, vamos na farmácia, qualquer coisa, esqueceu do natural, né? E por conta disso, a gente vê que os nossos irmãos índios, né? Tem a qualidade, aqueles que ainda mantêm a sua cultura, tem a qualidade de vida bem equilibrada, né? Por conta ainda de cultivar esse saber dos ancestrais, né? Que é o uso das plantas medicinais, o uso das raízes, né? Usar o nosso café, aipim, batata, inhame, fruta-pão, banana, então, usar mais essas coisas do que o próprio pão, não é só massa, então, o que é que faz? Essa massa vai inchar, além de não ter vitamina, e trazer prisão de ventre e outras coisas a mais, porque não tem vitamina, só tem, como dizer assim, é uma massa que não tem vitamina para o nosso organismo. Então, a gente come por tradição, os benefícios que vão ter é mínimos, gente. A gente precisa saber reaproveitar a riqueza que nos oferece a nossa mãe terra. E, por conta disso, dizendo que a mãe terra nos oferece suas riquezas, eu combato o uso de inseticidas, de adubo químico nas plantações para a nossa alimentação. Então, hoje em dia, o homem do campo, não sei o que está acontecendo, parece que, sendo trabalhar a terra com a inchada, parece que é mais fácil botar um veneno para matar o capim do que limpar, do que pagar um dia de um trabalhador, ou trabalha... Não sei o que acontece hoje em dia, que estão buscando as facilidades, e essas facilidades hoje, dos agrotóxicos, dos venenos químicos, que nós estamos utilizando na nossa lavoura, estão trazendo consequências gravíssimas para a nossa saúde, para a saúde da comunidade, e para a saúde daqueles que usufruem destes alimentos que são vendidos no comércio. Então, por isso que eu continuo combatendo, o câncer tem aumentado assustadoramente, a gente fica buscando a medicina, fica aí pesquisa e mais pesquisa, querendo descobrir, não vai chegar um denominador final da causa real do câncer. Por quê? Por conta da nossa alimentação, está sendo uma alimentação desequilibrada e não sadia. As diversidades são muito grandes, nesse sentido, né? Inclusive, você vai falar nessa questão, o que leva a gente discutir sobre a questão do nosso sistema ou o capitalismo, então as pessoas querem a facilidade e o resultado imediato. Então, isso é a gente comprometendo toda essa realidade, o mais que a gente tem que buscar, mas em virtude do que o capitalismo hoje nos impõe, é difícil a gente realmente buscar um autocontrole nessa situação, né, Mar? É, mas o que o capitalismo prega, o que ele quer mesmo, é que a gente se dane. É a palavra mais comum dizer, né? Ele está pouco importando quem lida, quem tem o capital na mão, ele está pouco preocupado com a sua saúde, né? Então, aqueles que têm o capital querem sempre ter mais, a questão da ganância, né? Mais e mais e mais, o outro pouco importa. Então, é nessa ganância por querer ter mais é que querem plantar, desesperar. De primeiro, já trabalhei... Uma competição, né? Uma competição, né? Já trabalhei em abatedouro de galinha também, porque você cria uma galinha caipira, leva o quê? Seis meses, quase um ano? Um ano? Para você bater um pinto de galinha caipira, né? Criada na roça. Uma galinha de granja que era seis meses. Hoje, com 30 dias, você já está batendo pinto de granja. Misericórdia! Pensa... Eu já trabalhei em granja, estou dizendo a vocês porque eu também já trabalhei em granja. Ivi, pude acompanhar um pouquinho também. Então, com 30 dias, você já está batendo pinto de granja, gente? Que negócio é esse? O que é que fez esse pinto crescer tão rápido? Imagina essa substância que fez com que o pinto desenvolvesse tão rápido. Imagina a ação dela no organismo da gente. Então, essas pessoas estão cheias de colesterol, estão inchadas. Ah, estou com retenção de líquido. Você olha para as pessoas, vê aquelas pessoas parecendo uma múmia, todo cheio de líquido. E aí, você fica perguntando onde está a doença. Então, agora a gente não cuida antes e vai correr atado de prejuízo. Depois, depois que a doença instala, a gente vai correr gastar dobrado. Eu não comi batata, só comi pão o tempo todo, só comi sanduíche, não comi fruta, pão, nem coisa da roça, e depois eu vou gastar o dobro para fazer o tratamento da minha saúde. Então, queridos e ouvintes, é séria a questão que nós precisamos estar levando muito a sério o cuidado com a nossa saúde e com a nossa vida. E quando a gente dá essas dicas, é para ajudar a gente a redescobrir o valor da vida, redescobrir uma qualidade de vida saudável, que ainda tem, se você fizer a sua parte e fazendo a minha, ainda é possível a gente viver mais dias e com qualidade. Vamos aqui para mais um produto que a gente trabalhou semana passada, que foi a questão também do ginipapo. A irmã também citou que ele é rico em várias substâncias que ajudam também o nosso organismo. O ginipapo, a gente sabe que ele é a fonte de ferro, pena que a gente só consome o ginipapo mais no período do São João, e parece que quando aqui na nossa Bahia é tradição, nosso Nordeste, o uso do ginipapo, mas quando passa o São João a gente esquece do ginipapo. Ele é uma fonte rica de ferro, o ginipapo ele ajuda a combater catarata, problema nos olhos, ele ajuda a pessoas que têm diabetes, as pessoas que têm problemas renais, anemia e sífilis, que é uma doença venérea, o sífilis, a gente sabe disso. Então, o ginipapo tem essa função do organismo da gente. Veja quanta riqueza que ele dos irmãos ouvintes nos oferece o ginipapo. Então, você pode pegar esse ginipapo, aproveitar o período que tem a fruta, depois congelar esses pedaços bem revestidos lá no teu congelador para que você tenha a fruta em casa e no caso de anemia, você está lá com já tem o ferro, teu ginipapo em casa, pode estar utilizando o ginipapo, suco ou as balinhas, balinhas, porém, com pouco açúcar ou melhor, com açúcar mascavo ou rapadura, tem muito cuidado com isso porque você pode estar querendo fazer um tratamento de saúde, mas está usando as coisas inversas, né? Então, se você faz as balinhas de ginipapo pensando na questão de curar uma anemia para ajudar uma pessoa que está com anemia ou que está com problemas nas vistas, você ou diabetes, você não vai utilizar açúcar branco, né? Diabetes, pense que nem açúcar vai usar. E se for para outras questões, você pode utilizar da rapadura, do açúcar demerara ou mascavo. Mesmo assim, quantidade moderada, nada de muito açúcar porque falava no programa passado que o açúcar, ele ajuda na descalcificação óssea, o açúcar em excesso pode provocar diabetes, mesmo que você não tenha na família, mas você pode ter uma diabetes adquirida pela alimentação, pela ingestão de muitos doces, você pode adquirir uma diabetes chamada diabetes adquirida e como também o câncer e outras enfermidades você pode estar desenvolvendo. E outras questões que favorecem muito açúcar é a depressão, né? Ele deprime. Muito açúcar na corrente sanguínea leva também a um estágio deprimente da pessoa. Quanta situação, né? E a gente foi bem trazer esse assunto hoje à tona novamente e essa explanação um pouco mais profunda em relação à questão da utilização do gene de papo que as pessoas muitas, muita gente se utiliza ainda da questão do suco usando o açúcar e também o doce, né? E o licor, ainda vem o licor que vem achando o álcool, aí é outra complicância maior aí, né? Exato, né? Então, gente, além disso, vem a questão do licor que a gente utiliza muito gene de papo ele dizia a questão do São João. Então, aproveitar dessas riquezas, aproveitar dessas vitaminas que estão aí que a gente pode adquirir e a gente sabe que no período que tem essas frutas aparecem em abundância, né? Às vezes se perde de gene de papo e a gente não sabe reaproveitar. Então, aproveita no teu quintal a época das frutas recolhe, como é que ele diz? Põe pra congelar pra quando você precisar de fazer um suco você ter uma fruta sadia em casa ao invés de ter que comprar uma polpa ou um pacote de pico que suco você ter a sua polpa dentro de casa colhida lá do teu quintal. Aproveitando também eu vou dar um abraço para os internautas, as pessoas que estavam nos acompanhando semana passada na live ao vivo, né? Pra essa turma legal. O Darlan de Culhidas Almas que participou sempre de forma ativa. Tivemos aí outras participações aqui pra lá na decorrida da nossa programação de hoje vai lembrar o nome das pessoas pra poder a gente morar no salão também, né? A gente fica feliz também em contar com as suas participações através da internet. Vamos aqui pra outro tema que a gente também trabalhou semana passada que foi a língua de vaca, né? Não foi uma temática também que a gente acabou nos aprofundando que a pessoa usava muito era no vatapá e outras situações aí há tempo atrás que hoje ninguém falava na língua de vaca, né? Exato. Dando também o alô, né, Jota C, a dona Antônia, aquela participante ouvinte, a Antônia Oliveira, a Raquel da farmácia Castro Alves que está sempre acompanhando com toda a turma aí da farmácia Castro Alves vocês que estão no comércio Maria São Pedro do Mutum Maria São Pedro do Mutum que sempre acompanha e esse povo é demais, viu? A Antônia do Mutum também está sempre ligada com a gente Justina, Comunidade Pique Retiro está em sintonia com a gente Chiquinha que é a nossa Francisca filha de Joana em São Paulo que também nos acompanhou no nosso programa a vocês muita paz muita luz e acima de tudo muita saúde Vamos agora a língua de vaca, né? Então falando da língua de vaca a gente sabe que ela contribui para eliminar os cálculos renais a língua de vaca ela ajuda a dissolver os cálculos renais como também você pode ser colocada macerada ou seja, pisada sobre furúnculo de preferência até amornar as folhas você primeiro vai lavar enxuga morna e coloca sobre furúnculo para trazer esse furúnculo a furo, né? para que ele possa expelir o carnegão que está dentro então a língua de vaca tanto ajuda a dissolver os cálculos renais como ajuda na questão dos furúnculos colocar folha morna sobre os furúnculos para amolecer e ajudar na melhora Uma fruta que é bastante utilizada aqui no município a gente não somos produtores vem de fora, né? mas se utiliza muito que é a questão da maçã quais são os benefícios também que tem essa fruta, irmã? A maçã muito boa para os problemas das cordas vocais para os cantores então você cantou e cantora aí olha você de todo o Nordeste que tem sua banda de música você que canta você de coral de igrejas então busque fazer o uso da maçã diariamente a maçã favorece a limpeza das cordas vocais tá bem? e se você puder de vez em quando comer a maçã assada assada não é frita assada melhor ainda ela ajuda atua como coagulação do sangue inflamação dos rins hidropesia o que é hidropesia, irmão? barriga d'água a gente chama, né? para pessoas que tem uma hidropesia a maçã também ajuda doenças do coração e dos vasos sanguíneos como também do fígado do sistema nervoso e do reumatismo por isso eu aconselho a você na sua cidade onde você está se você não sabe fazer busque as casas de produtos naturais e faça o uso do vinagre natural de maçã então você vai ter um alimento e ao mesmo instante um remédio para a sua saúde as pessoas que tem sobrepeso uma colher de vinagre de maçã após a refeição com um pouco de água dois dedos de água uma colher de vinagre de maçã após a refeição ajuda também a reduzir o excesso de peso não só o vinagre você sabe tem que fazer todos os cuidados quem tem sobrepeso não pode estar almoçando tomando água nem suco nenhum líquido durante a refeição além de não se alimentar vai ganhar mais peso se age dessa forma então evitar líquido durante a refeição e fazer o uso da maçã como indicado nas questões de saúde com as inflamações dos rins retomando essa hidropesia que a gente chama como barriga d'água as doenças cardíacas reumatismo muito boa maçã para as doenças reumáticas por isso que é bom você fica queixando de reumatismo está com as duras nas pernas faz o uso de maçã de preferência as maçãs pequeninas aquela bem miudinha aquela tem menos química menos agrotóxico são mais sadias aquelas maçãs que às vezes não dá tanta importância o pessoal vem assistindo na rua 10 maçãs por 5 reais não sei o que aquela festa toda então aquelas dali que são as mais aconselháveis quanto menor menos agrotóxico está vendo aí dicas importantes aí você está falando sobre a questão do uso da maçã outros profissionais também além da questão da música quem fala muito professor mesmo na sala de aula o tempo todo falando professor locutor com o nosso JC aqui essas pessoas que falam que utilizam muita voz narradores de jogo essas pessoas precisam estar utilizando a maçã comer maçã como é que é usar as mães comer maçã fazer com a sua merenda uma maçã está vendo ou à noite na ceia da noite uma maçã vai ajudar e outra coisa se você tem intestino preso faça sempre o uso dela com a casca viu lave bem lavada bem lavada mesmo com água e sabão e coma com a casca tanto para as cordas vocais como para quem tem intestino preso é aconselhar você ingerir da maçã comer com a casca tem que questionar a senhora que algumas pessoas aí comentavam que a maçã tem a questão de prender o intestino mas a senhora você diz que comendo com a casca é a favorece exato então a questão nossa é saber como nos alimentarmos além de você tirar a casca e tirar toda a vitamina que eu vou ter a maçã você deixa ela desprotegida de fibra porque a fibra da maçã é justamente a casca então se eu tiro a casca que fibra eu vou ter por isso que vai ter prisão de ventre porque você vai comer a maçã sem a casca então se você come com casca você está favorecendo a liberação do intestino e como também a absorção das vitaminas que ela contém um outro produto que a gente vai estar falando aqui agora tem esse conceito de que é bom para o intestino e tal que é um mamão isso é verdade é mito fala um pouquinho sobre essa fruta também o mamão além de ser uma fruta laxante ela é diurética é digestiva é eficaz na questão do diabetes e na asma mas tudo com controle em relação ao uso então devemos comer mamão todos os dias de preferência em jejum ou após a refeição conforme a sua preferência suas folhas em chá são digestivas alerto a folha do mamão para achar é a folha madura se contar também que ela ajuda nos vermes viu o suco do mamão é um ótimo cosmético para passar no corpo no rosto e na cabeça pensa quanta riqueza né o leite do mamão verde é excelente e vermífugo e deve ser tomado em jejum durante sete dias três gotas olha só três gotas do leite do mamão em água em jejum durante sete dias para verme três gotas em jejum num pouco de água durante sete dias para combater os vermes isso tudo a gente encontra no mamão então na questão das amebas outros vermes que tenha ele ajuda a eliminar certo você pode também botar uma colher de mel e misturar com esta gota um pouquinho de água e tomar ele como ele ele ajuda a ter um poder de cortar de destruir então para não descer às vezes criando aquela coceira que é irritação na garganta você pode estar misturando com um pouco de água ou um pouco de mel e utilizando este leite do mamão tá bem? Muito bem aqui a participação da irmã Felipe de hoje se indica de saúde trazendo aí alguns produtos novos que a gente não conhecia ainda que foi a questão do mamão outro produto também que é bastante utilizado aqui na nossa região que as pessoas ainda não sabem como se usufruir dele a questão da mandioca me fala um pouquinho sobre esse produto a mandioca a gente sabe que no tratamento do colesterol ela é sempre indicada dentro da fitoterapia então você pode estar utilizando a mandioca no tratamento do colesterol basta em jejum uma colher de farinha de mandioca você põe meio copo de água mistura uma colher de farinha de mandioca e toma essa água em jejum olha só a água da farinha da mandioca em jejum no combate ao colesterol como também você pode estar utilizando esta água para sempre usar o pessoal costuma botar na questão da carne que não está salgada ou bacalhau para tirar o sal você põe farinha de mandioca que é para ajudar a retirar o sal do bacalhau ou da carne de sertão da jabá como a gente queria chamar mas no caso da saúde a farinha de mandioca em jejum uma colher de sopa no copo de água você mexe depois deixa sentar e tomar aquela água ajuda a eliminar o colesterol no caso seria a água da farinha da mandioca para a gente entender direitinho mas não queria tomar a água da mandioca por favor eu não estou te dizendo a água da mandioca a água da farinha da mandioca em jejum uma colher de sopa para meio copo de água você põe mexe deixa assentar um pouco depois toma aquela água você bebe a água daquela farinha certo? e ajuda no combate do colesterol muito bem bem esclarecido é a água da farinha da mandioca você não quer tomar a água da mandioca aí que é complicada mas complica a situação agora vamos falar também sobre algo que é bastante utilizado aqui no nosso município não somos grandes produtores mas que o pessoal usufrui bastante que é a melancia também né irmã? exato então a melancia algumas alguns lugares tem né JC? mesmo não é a produção propriamente nossa mas alguns lugares nós temos né? graças a Deus e a melancia ela deve ser ingerida sozinha primeiro nunca tomar melancia chupar melancia como sobremesa e nós fazemos tanto isso é a forma mais errada de se alimentar né? então pra você ver que o que a gente precisa fazer é uma reeducação alimentar na forma da gente se alimentar não é que você não coma mas é a forma de comer que a gente acaba desenvolvendo enfermidades no nosso organismo pelas nossas mãos próprias né? então a melancia ela deve ser ingerida sozinha longe das refeições como ou então antes do café da manhã uma talhadinha ou às 10 horas ou às 3 da tarde nunca fazer de sobremesa a melancia certo? e depois ela tem o poder de que? ela tem o poder de combater a acidez estomacal acidez de estômago ela ajuda a combater o ácido úrico o reumatismo ajuda também no desenvolvimento dos hormônios a melancia é rica parece nada com aquela água a dia toda né? mas ela é rica ajuda no crescimento ela é ótima na nutrição no crescimento e desenvolvimento da pessoa protege o organismo contra as doenças e enfermidades também fortalece os músculos e nervos não é à toa que ela é cheia de fibras né? então fortalece também os músculos e os nervos só retomando a gente não deve fazer a melancia como sobremesa tá bem? aí sim a gente vai pesar o estômago a gente vai ter uma digestão difícil quando assim fizermos mas se a gente utilizar a melancia no horário separado ou então antes do café da manhã a gente vai ter um bom proveito de toda essa riqueza que ela contém todas essas vitaminas e sais minerais que a melancia contém como diurética combate o ácido úrico acidez de estômago reumatismo né? ajuda a desenvolver o crescimento da pessoa pensa então se você quer fazer um tratamento de saúde comece a fazer um dia só de melancia por exemplo eu vou passar um dia só com melancia de manhã medir de noite só melancia ou então passar a parte da manhã só com melancia medir uma salada crua depois pouca coisa cozida fazer uma manhã só de fruta né? uma manhã só de mamão uma manhã só com abacaxi então se você começa a fazer um reequilíbrio alimentar você vai ver que você vai ter uma saúde de qualidade que maravilha aproveitando esse enganche da questão da sobremesa né? às vezes eu tenho aquele hábito que eu costumo também não sei se tem o mesmo efeito né? após o almoço né? a gente chupar uma laranja isso também é complicado também não pode olha a laranja ela é digestiva ela favorece a digestão agora não deveríamos fazer o uso após a refeição mas tem muita gente que faz o uso que diz que se dá bem é aquela questão eu trabalho com a bioenergética se o teste está no meu organismo e ele diz que eu posso chupar eu vou chupar sem problema porque eu fiz um teste vi que o meu organismo aceita uma laranja após a refeição mas nem todo mundo vai ter acesso a estar fazendo um teste da bioenergética para saber se o organismo aceita ou não então ela é digestiva? é agora quando você termina de comer põe uma coisa fria e crua por cima é meio complicado também para a absorção dos alimentos tem? mesma coisa é você terminar de almoçar e tomar um sorvete é é saboroso irmã? hum pensa aquele sorvete de amêndoa com ameixa bem gostoso mas cuidado que é saboroso mas pode trazer consequências sérias para a tua saúde aí vai ter os distúrbios de estômago por que? estomacais porque você depois daquela alimentação quente você joga uma bomba gelada em cima e esse choque térmico pode trazer danos para o teu estômago para dificultar sobretudo a digestão até porque o sorvete é gordura a maior parte dele é gordura então vai dificultar a digestão gente tenha muito cuidado com o que você come e a hora que come o ideal seria o que? após uma refeição uma hora duas horas ou então um chazinho morno após a refeição é bem vindo tem muitos restaurantes que após a refeição já tem lá as garrafinhas de chá um cafezinho de leve não muito ajuda também se for amargo até melhor então um chá de uma erva que seja digestiva isso sim será bem vindo porque é um chazinho morno após a refeição mas coisa gelada por isso que a cerveja é tomada antes não toma cerveja depois que já almoçou até porque é gelada e se você toma gelada antes você vai dificultar a sua digestão falando em chá aproveitando aqui o que o Gancho falando aqui de chá vamos falar um pouquinho sobre a quebra pedra e qual são os benefícios aí da utilização dessa planta a quebra pedra a gente usa para a questão das já está dizendo quebra pedra para quebrar as pedras renais de vesívo dos rins mas contraindicado para gestante gestante não utiliza esses chás muita atenção às gestantes por gentileza faça a utilização de chá sem indicação de seu médico ou da enfermeira que te acompanha porque nem todos os chás a gestante deve tomar e muito menos chá amargo então o quebra pedra ele ajuda a eliminar as pedras dos rins da vesícula também ajuda quem tem problema de refluxo também o chá do quebra pedra também ajuda são tantas as riquezas que a natureza nos oferece se a gente fosse se deter só estudar pontuar tudo a gente passaria um programa só com uma planta que maravilha outra planta também bastante utilizada que é a trançagem o pessoal realmente se utiliza bastante dela e aí quem sabe quais são os benefícios que tem aí a trançagem a trançagem ela é muito poderosíssima basta dizer que ela é antibiótica viu a trançagem ela é antibiótica e ela é muito utilizada na inflamação interna ou externa é muito bom as pessoas fumantes atenção fumantes o chá de trançagem como também você fazer o próprio cigarro com a folha da trançagem seca desidratada ajuda a perder o hábito de fumar então aos fumantes tomar o chá de trançagem muito bom como também o cigarro para aqueles que querem deixar de fumar pegar deixar a folha da trançagem secar depois fazer aquele cigarrinho como eu costumo fazer no papelzinho e fumar para evitar ajudar você a deixar de fumar então anti-inflamatória tanto a inflamação interna como externa e para as pessoas fumantes ótimo chá como também você pode estar utilizando o cigarro da própria folha estou falando da trançagem alto lar que beleza então aí esse dica de saúde de hoje trazendo essa revisão e também mais as outras plantas que nós implementamos aqui no dia de hoje que o pessoal já nos solicitou através das redes sociais também aí do canal do youtube se você tem dúvida pode estar se inscrevendo aí nas redes sociais fazer o seu questionamento que a irmã Felipa nos programas posteriores vai estar aí trazendo as dívidas explicações de como se utilizar quais são as plantas adequadas se você está sentindo algum sintoma de que maneira você pode estar também curando através da medicina natural mais alguma coisa acrescentar em relação a essa temática de hoje exato então só lembrando outra planta que tem no meu quintal espero que tenha também em alguns dos seus quintais que estamos acompanhando o sabugueiro que é antifebril então muito usado na questão da febre para criança expectorante então fazer o uso do sabugueiro no caso de febre ele ele muito utilizado a sarampo tanto como banho a criança como também o chá nas questões de sarampo outra coisa que eu quero lembrar você é a salsa que a salsa é um tempero faz parte do tempero nas hortaliças mas ela é rica em vitaminas e sais minerais a salsa ela tem o poder de limpar o sangue suas folhas amassadas usadas sobre feridas diminui o sangramento ajuda na cicatrização combate o cheiro do alho só deve ser evitada o uso de salsa as mães que estiverem amamentando o uso de salsa deve ser evitado pelas mães que amamentam mas o mais ela tem uma riqueza muito grande no sentido de limpeza do sangue nas doenças de ovário para nós mulheres deve estar fazendo o uso do chá da salsa para prevenir ou na cura das nossas enfermidades de úteras Bem, uma filha trazendo mais orientações do dia de hoje aqui na nossa programação e a senhora citou essa questão do sarampo e ontem rodamos até uma participação do pessoal do Ministério da Saúde trazendo esse alerta pedindo para as pessoas que possam se conduzir para as crianças para as unidades de saúde para poder estar vacinando existe hoje esse grande receio de participar e o Brasil que está há muito tempo sem ter episódio em um caso de sarampo está voltando principalmente essa questão da migração de alguns países da América do Sul e a coisa começa a complicar a questão da falta de imunidade para a nossa população Então já em programas passadas anteriormente nós falamos da questão da imunidade e o que é que leva essas crianças a estar adquirindo tantas doenças então imunidade baixa e aí alerta as gestantes as mães que amamentam não deixem de amamentar seus filhos e aí não tem leite você que tem que se alimentar bem mãe cuscuz para você de milho que favoreça vir leite em raízes tudo que favoreça estimular o leite para que o leite anticorpo que a criança precisa e o que acontece se essas crianças estão tão adoecendo é a falta de é a imunidade baixa pela falta de vitamina e sais minerais sobretudo no leite materno veja se a criança bem amamentada anda tanto doente observe acompanhe veja na sua comunidade busque acompanhar para você ver então às vezes a ausência do leite materno que contém todas as vitaminas e sais minerais leva a criança a desenvolver muitas enfermidades inflamação de garganta de ouvido gripe constante e outras enfermidades e vem aí agora a questão dos vírus do sarampo catapora cachumba e esses vírus quando chega se encontra um corpo fraco é claro que derruba a gente vamos estar atentos na questão da alimentação ando falando com as mães não deixe sua criança desprotegida ao vento ao relento ao frio agosto é um período ainda muito frio não tem muita chuva mas tem frio então evite sua criança estar exposta ao frio sobretudo nos finais da tarde ao acordar às vezes a criança já está em despido sem roupa e isso vai fazendo com que essa criança vá reduzindo a sua imunidade criança pequenina em locais muito aglomerado com muita gente e onde a gente tem gente a gente está conversando na conversa a gente está expelindo saliva nessa saliva vai os micóbulos bactérias e quem vai absorver essa criança que está tão sensível ainda no seu desenvolvimento e acaba desenvolvendo doenças por conta dessa não proteção então cuidado com a sua criança quando você sai com a criança de colo para algum local às vezes eu vejo a mãe terá o seio para amamentar a criança assim tão exposto que meu Deus eu fico pensando e as poeiras e a saliva das pessoas que conversam em cima você vê no coletivo no metrô não tenha cuidado utilize uma fraldinha cubra seu seio para que a criança fique com o seio protegido e que ele não esteja com o leite ingerindo outros vírus ou bactérias também então são cuidados práticos e básicos a gente precisa estar tendo para que nossos filhos nossos netos tenham vida e vida com qualidade muito bem mais um dica em saúde hoje nesta terça-feira com a irmã Filipe trazendo essas importantes orientações pedimos mais uma vez a vocês que possam estar interagindo com a gente ajudando também a compartilhar nosso material nas redes sociais para que possa chegar ao máximo de pessoas se possível agradecer a participação da irmã no dia de hoje deixar nosso microfone a irmã algo mais acrescentar tenho que agradecer a JC pela oportunidade por ser este homem divulgador da saúde este homem preocupado com as questões sociais precisava ter mais homens e mulheres como este rapaz este pai que se preocupa com o bem-estar da sua sociedade da sua cidade que bom se na sua cidade tiver também um que se preocupe desinteressadamente sem partido mas é um homem que se preocupa com a saúde da população com o bem-estar geral na questão de saúde na questão social e quero deixar para vocês esta alegria de estar compartilhando de estar sendo essa formiguinha que como a beija-flor vai colocando uma gotinha de água até que consegue apagar uma fogueira um roçado um roçado então eu quero ser saber-flor levando a minha gotinha de água a tua casa a tua família sobretudo a tua consciência se a tua consciência começar a modificar você vai percebendo a qualidade de vida da tua família que vai melhorando você vai melhorando também a sua questão financeira e social porque você tendo a qualidade de vida você vai gastar menos na doença você vai viver mais com prazer e gastar e aquilo que você gastar na doença vai curtir com saúde então queridos ouvintes que o Deus da vida que veio para que todos tenham vida e vida em abundância como nos diz João no evangelho de João no capítulo 10 eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância Jesus veio para todos ele não veio para alguns mas a ganância e a falta de partilha falta de orientação ainda faz com que uma minoria detenha o poder uma minoria mande e desmande uma minoria continue roubando e matando e desfrutando dos bens que muitos deles são suados pelo trabalhador e trabalhadora do campo para chegar até a cidade então que o Deus da vida desperte em cada um o gosto de viver e uma semana abençoada para todos e até o próximo programa assim o nosso Deus nos permite muito bem assim vamos encerrar nossa programação no dia de hoje com mais uma participação da irmã Filipe ela promete voltar na próxima semana se assim o nosso Deus permitir com mais um Dica em Saúde e nós amanhã estaremos de volta com mais uma edição da nossa programação dinâmica obrigado a todos e aí Obrigado.